Música 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 Mas tem mais do que uma? 570 9 esfora 3, gostei Isso aí Renato Pode tirar uma foto dela Iremos parar de novo na entrada da estrada de terra e lá será nada o alargado oficial Toque de correio Sejam mentidos Não Música 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 Primeiro lugar passando Música Música E aí Danilo? Tá beleza? Música Música E aí? Dá água para ele se ele quiser Olha aqui, pouca ideia Música 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 Tá sensacional. Bastante subidinha boa, dá pra pensar bem, hein? Eita! Vamos lá. Desde o primeiro powerbike. Opa! Powerbike mais duro que eu corri foi de passa quatro. Teve o up hill no sábado e a maratona no domingo. Isso aí, valeu! Só uma subidinha. E aí, Carl? Muito bacana. Bastante subida. E eu pensei que não ia conseguir mais aqui. A equipe é boa. Por isso que eles conseguem. Aí, tá na frente, Daniel. Vamos lá. Beleza? Aí, o primeiro da geral. Powerbiker 2023. E aí, como é que foi a prova aí? Difícil o negócio, hein? Aí, tio! Parabéns! Parabéns! Sensacional! Muito duro, bruto. Paisagem linda. Vale a pena. Bruto! Boa! Bora, pão! Boa, Prova, é espetacular! Esperava isso tudo, não. Não mesmo. Oi, senhor, noite! Saiu na curva? Saiu na curva, velho. Quase que eu vou pro chão. Mas graças a Deus, deu pra... Deu pra seguir. Se você não faz a tangente da curva certa ali, você... Você sai fora, vai pra direita e sai fora da curva e cai. Olha, Luga. Primeira mulher. Parabéns! Valeu, valeu, parabéns. Valeu, parabéns. E aí? Top, cara. O calor tá de matar. Mas valeu, prova top. Parabéns! Parabéns! Oi, Vak! Sensacional! Prova foi ótima. As meninas pedalando bem pra caramba. Olha, tô voltando, mas fiquei feliz também com o tempo, né? Fiz um tempo ótimo. Todo mundo, companheiro, bastante apoio, assim. Foi fundamental, porque tá muito quente. Aí deu pra continuar. Parabéns! Top, show! Venham mais vezes. Beijinha agora, né? Depois de 13 anos sem participar de prova. O circuito muito bom, top. Calor, muito calor. Tchau, Vak! Provinha dura. A gente chega aqui sem conseguir respirar. Valeu! Parabéns! É uma provinha dura hoje, o circuito maravilhoso. Judiado, mas bom demais, né? Muito bem organizado. Bastante gente. Pessoal animado. Energia lá em cima. Boa mesmo. Olha, foi suado. Muito sol. Mas se você tiver calma, tiver perseverança, você faz. É isso aí. Valeu muito a pena. Bora, então. Vocês estão de parabéns, tá? Gostei muito da organização. Tudo muito bem sinalizado. Tá de parabéns mesmo, viu? Tudo muito bom. Você pensou que era fácil? Você pensou que era... Não é fácil não. O chicote estralou, hein? Ah! Duro. Duro. Deixa o corpo defender. Juntos! Tamo junto! Cansado. Mais bem. Sofridão, hein? Mas muito bom. Né? Faz parte. Prova pesada. Boa, boa bairro que é eu. Subi essa daqui. Primeiro campeonato. Aí. Boa. Maridão dando aquela força. Apoio moral. Antes tarde que nunca. Tem que chegar, filho. Isso aí. Chegamos. Parabéns. Boa tarde. Boa tarde. Boa. 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 Linda prova. Boa. Que prova dura. É pra você. Se não fosse o Paulinho, me botar nessa roubada, jamais estaria aqui. Morri mais fácil, bem? Seu velho, ela tá causando 70 anos. Ideias do Pai, que é legal, do São Luís do Paraitinha. Essa cidade é o máximo. Seu velho, que é legal, do São Luís do Paraitinha. Me botar nessa roubada, do São Luís do Paraitinha. Muito louco. Boa. Valeu. Foi uma experiência enriquecedora. A próxima tamo aí. Volta ano que vem. Show de bola. Tchau. 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 E aí